Sabadão, fazer faxina, né? Claro, né? Vou aumentar a melha. Não gosto, mas é necessário. Tem até a musiquinha. E o gatinho meou, e o pitinho meou, mãe. E o gatinho meou, e o pitinho meou, mãe. Miau, piu, 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 miau, miau, piu, piu, miau. E na faxina no sábado. Ih, quer a mamãe cantar bem? Mamãe cantar bem pra caramba, né? Tá muito. Mestre? Ó, gente, filho, dá uma moral aí. Gente, mamãe cantando. E o gatinho meou, e o pitinho meou, mãe. E o gatinho meou. Não, aguenta que eu quero. Volta aqui e fala direto comigo, vem aqui. Você nunca pode falar que sua mãe tá mal. Tem que mentir. Tem que mentir. Mas você falou que não é pra mentir. Porque se eu for pra lá comigo. Agora vamos pra faxina, tomar um chazinho de limão pra ir pra faxina. Entretendo. Tá bom.